Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! ...cajupa aí pro CPX, mano. O foda é porque eu vou conhecendo a galera, eu vou me apegando, tá ligado? Aí depois é foda de, tipo, me equipar. Ué, vem e se apega, pô! Aí vai ter que ficar, só ficar aí, entendeu? Faz a França, França contra a grota, e vambora, filho. Vambora, filho. Caralho, seria pica, tá? Nossa senhora. Seria pica, tá? Seria pica. Mauro, o que é que você vai ter grota então essa season? Perceberam? Vazou, hein. Tchau, tchau.